Quando você faz compras online, você percorre milhões de produtos que afirmam ser capazes de resolver problemas cotidianos estranhamente específicos. Mas enquanto a maioria parece totalmente desnecessário, ocasionalmente você encontra algo tão legal que você simplesmente não entende como passou a vida inteira sem isso. De teclados a laser portáteis, há o despertador que também faz o seu café. Vem comigo dar uma olhada em alguns produtos do dia a dia que vão mudar o jeito como você faz as coisas pra sempre. Tá bom, vai, sejamos honestos. Eu sou totalmente desajeitado. Não consigo nem carregar uma bebida quente sem derramar tudo em mim. Então, quando eu vi pessoas no TikTok usando esse Spill Knot, pra não apenas carregar a sua bebida, mas pra que você possa literalmente girá-la sem derramar uma única gota. É claro que eu tive que comprar um pra testar também. Eu enchi uma caneca de chá, coloquei no Spill Knot, e por incrível que pareça, deu certo. Não importa o quanto eu girasse, o chá ficava na caneca, sem derramar uma única gota. Eu subi e desci as escadas sem nenhum problema. Eu até fui lá fora e comecei a balançar igual eu vi no vídeo. E nada. Ah, e se você ficou curioso sobre essa máscara de peixe estranha, você vai ter que assistir um outro vídeo onde eu falo sobre alguns produtos estranhos da Wish.com. Mas enfim, como que o Spill Knot funciona? Então, manter um recipiente na vertical com o líquido dentro, significa que a inércia do líquido o faz balançar quando é movido. Mas com o Spill Knot, o tapete de tração de borracha mantém a caneca no suporte, enquanto todo o dispositivo, não apenas o recipiente, gira. Ou seja, o líquido vai sempre ficar em paralelo com a base do suporte Spill Knot, evitando qualquer derramamento. Ah, finalmente eu posso usar calças brancas de novo. Eu sinceramente acho que existe algo de errado com pessoas que deixam a pasta de dente sem a tampinha. Mas com um dispensador de pasta de dente chamado e-coco, isso logo vai ser uma implicância do passado. Você apenas coloca a pasta de dente na parte de cima, levanta a unidade, ou apenas usa o adesivo para prendê-lo na parede. Em seguida, é só pressionar a escova de dentes na cavidade. Esse movimento comprime o tubo, exprimindo a quantidade perfeita na sua escova de dentes. Por conta do produto ser mantido na vertical, a pasta geralmente vai para baixo. Então, se você tiver bem pouca pasta no tubo, ainda vai funcionar. Você pode pensar que isso é apenas para pessoas preguiçosas, mas imagine como isso pode ajudar pessoas com problemas de mobilidade, ou aqueles com dificuldade com coordenação motora. De repente, esse produto ficou um pouquinho mais útil. Você não odeia quando está seguindo uma receita que pede para você separar o ovo? Mas não importa quanto cuidado eu tenha, eu nunca consigo separar a gema da clara. Felizmente, existe um produto adorável que eu comprei para resolver esse problema. Um separador de ovos em forma de pintinho. Tudo que você precisa fazer é quebrar o ovo no topo e despejá-lo pelo bico. A clara vai ser perfeitamente coada para fora da pequena abertura, enquanto a gema é grande demais para caber, deixando você com o ovo perfeitamente separado. Finalmente, eu posso fazer meus merengues em paz. Ah, quem eu estou enganando? Acho que eu ia conseguir queimar até o meu cereal se eu ficasse sozinho na cozinha. Existe alguma coisa mais irritante do que você grampear uma coisa apenas para descobrir que não existem mais grampos no grampeador? Ou pior, quando isso acontece? Mas é aqui que o grampeador que não usa grampos da Plus entra em ação. Funciona de forma realmente engenhosa, ao reaproveitar o papel que sobrou do furo, usando ele para fazer um tipo de nó. Usando a pressão que você usa para apertar o dispositivo, ele vai torcer e segurar o papel perfurado. Ou seja, isso vai criar um grampo feito de papel. Funciona perfeitamente com até 10 folhas de papel, e tudo isso sem um único grampo. Ou seja, também é ótimo para o meio ambiente. Melhor impossível. Sabe quando é 3 horas da manhã e você precisa desligar todas as luzes? É, você não é o único que acende o interruptor de luz e depois sai correndo igual o Usain Bolt, para que nenhuma criatura agarre você pelos pés. Não existe nada mais aterrorizante do que isso. Mas ainda bem que existe um dispositivo muito simples que pode salvá-lo desse destino. Conheça o Switchbox. Um dedo mecânico que pode ser aderido ao interruptor de luz, e controlado através de um aplicativo muito simples. Com apenas um toque no seu telefone, o SwitchBot vai desligar o interruptor para você. E com esse pequeno recurso, também funciona ao contrário, que também puxa o interruptor quando você precisa. Ha! Toma essa, monstros! Também pode ser usado em diferentes dispositivos, como desktops, máquinas de café e até mesmo teclados. É, parece que trabalhar em casa vai começar a ficar um pouquinho mais fácil. Eu trabalho bastante viajando, e de vez em quando, usar o pequeno teclado do meu telefone para escrever notas ou e-mails pode deixar tudo muito frustrante. Mas esse teclado com certeza vai mudar o jogo. Um incrível teclado virtual, a Laser. Tudo o que você precisa fazer é conectá-lo a um dispositivo via Bluetooth, depois colocar o pequeno projetor em uma superfície plana, e pronto! O feixe de rastreamento a Laser vai captar qualquer movimento feito dentro de seus parâmetros, traduzindo gestos específicos que você faz em letras e números. E por conta de ser virtual, você pode alterar as configurações do teclado para projetar diferentes tipos de teclas. Pode até mesmo ser convertido em um piano, se você ficar um pouco musical durante a viagem. Como se isso não fosse o bastante, também funciona como carregador portátil. Cara, será que existe alguma coisa que esse negócio não faça? Graças à pandemia de Covid, que acabou assolando o mundo inteiro nos últimos anos, eu, como muitas outras pessoas, agora carrego um pequeno frasco de desinfetante para as mãos comigo o tempo inteiro. Mas eu sou bem propenso a esquecê-lo, e muitas vezes acabo perdendo. Felizmente, o Squeeze Band está aqui. Essas pulseiras super elegantes são projetadas para conter 15 ml de desinfetante, que pode ser usado de forma rápida e fácil em suas mãos sem que você precise carregar um recipiente, uma pequena tampinha anexada evita vazamentos, e reabastecer o dispositivo também é muito fácil. É, toma essa agora, Covid! Não há nada pior do que tomar um gole de sua bebida quente só para descobrir que ela acabou esfriando. Bom, para todos vocês que detestam café frio e chá morno por aí, o aquecedor de canecas chamado Vobaga pode ser o produto perfeito para você. Com apenas o toque de um botão, o elemento de aquecimento vai ligar, aquecendo qualquer bebida que você coloque em cima, em temperatura alta, média ou baixa. Dependendo do seu gosto pessoal, é claro. A placa de metal é a prova d'água, e o dispositivo desliga automaticamente após 4 horas, caso você esqueça ligado. Isso o torna perfeito para o quarto ou seu escritório. Ah, finalmente! Sem mais surpresas desagradáveis. Agora, eu admito que eu não sou a pessoa mais matinal que existe por aí. Eu acho tão difícil levantar da cama que eu abuso do botão de soneca. E eu sou totalmente inútil até eu tomar meu primeiro gole de café. Dito isso, o despertador barra cafeteira chamado Baricior da Joy Resolve pode ajudar minhas manhãs. Esse despertador, que também funciona como uma estação perfeita para fazer café, vai automaticamente começar a fazer uma deliciosa xícara de sua bebida matinal favorita, em apenas 5 minutos antes do alarme disparar. Você apenas enche todos os ingredientes que precisa na noite anterior e define o alarme. E de manhã, você vai acordar com uma bela xícara de café bem quentinha para ajudar a encorajar você a sair da cama. Ah, só um segundo e eu já volto. Eu preciso entregar todo o meu dinheiro para a Joy Resolve. Mas em dias que nem uma boa xícara de café consegue me arrancar da cama, eu acho que o Clock vai conseguir. Clock é um despertador, só que com uma mente própria. Quando ele começa a tocar alto, você pode apertar o botão soneca apenas uma vez. Mas se você começar a abusar da soneca, esse pequeno terror vai rolar da mesa de cabeceira e se afastar de você em qualquer direção que ele puder. Ou seja, você não vai ter escolha, a não ser sair da cama para encontrá-lo e conseguir desligar. As rodas de borracha e o design à prova de choque significam que Clock é incrivelmente durável e pode sobreviver a saltos de até mesmo 1 metro de altura. E quanto mais você demorar para sair da cama, mais irritante e mais difícil de encontrar esse aparelho vai ficar. Acho que eu prefiro uma xícara de café tranquila e bem agradável. Mas na sua opinião entre o Clock e o Bariceor, qual você acha o melhor para conseguir arrancar você da cama de manhã cedo? Para o Bariceor, deixe o seu like. E para o Clock, se inscreva no canal. Pronto? Maravilha! Vamos ver qual será o próximo produto estranho. Quando não estou lutando para sair da cama, eu estou bem ocupado lendo em cima dela. O único problema é que ler na cama pode causar algumas câimbras no pescoço. Eu queria muito fazer isso deitado, mas segurar o livro acima da cabeça cansa os braços. Ah, se pelo menos eu fosse rico para poder comprar um mordomo robô para segurar o livro para mim. Mas ao invés de um assistente pessoal robótico super caro, talvez eu possa comprar um óculos de prisma barato. Esses óculos especiais são conhecidos por ter um espelho inserido na lente de cada um dos olhos, que lhe permite ver coisas que estão a 90 graus do seu rosto. Ou seja, se você se deitar com esses óculos, você vai conseguir ver a parte de baixo do seu corpo, sem machucar o pescoço. É perfeito para ler na cama. Mas se você estiver com seu parceiro ou parceira, eu fortemente recomendo que você tire os óculos antes de fazer qualquer coisa. Porque do ângulo errado, eles são meio aterrorizantes. Eu realmente adoro um bom banho quente. Me ajuda a me sentir limpo depois de um longo dia vasculhando a internet em busca dos fatos mais estranhos que eu possa encontrar. E acredite, eu já vi coisas que nenhuma quantidade de sabão pode limpar do meu cérebro. Mas o que eu posso fazer é iluminar o meu banho com uma bomba de banho Rainbow. As bombas de banho comuns são efervescentes, ou seja, seus componentes vão reagir com a água, borbulhando e se dispersando por várias minutos. Enquanto a maioria das bombas de banho são apenas pedaços de um componente colorido, essas bombas de banho arco-íris têm componentes multicoloridos escondidos dentro. Portanto, conforme o grande revestimento branco se desfaz gradualmente, um conjunto de cores de arco-íris começa a aparecer, deixando um lindo rastro de arco-íris logo atrás, enquanto se movem ao redor da sua banheira. E essas bombas não são apenas bonitas. Uma vez dissolvidas, as bombas de banho vão liberar ácido cítrico, que ajuda a soltar as camadas danificadas da pele, deixando você com uma sensação fabulosa. E antes que eu receba algum comentário sarcástico ou depressivo aqui embaixo, hum, sim, eu levo meu autocuidado muito a sério. O quê? Vai dizer que você não é homem o suficiente pra usar a bomba de banho. Quero só ver como você vai ficar com 50 anos. Mas esse não é o único item de arco-íris que eu tenho na minha vida. Eu lhe apresento a Spiral Melt, uma vela de cera de abelha com um toque bem diferente. O design patenteado tem um pavio embutido em várias camadas coloridas, que espiralam ao redor de uma seção intermediária, que é oca. Quando acesa, a cera vai derreter no meio em um padrão de arco-íris, formando uma segunda vela separada em sua base. Além disso, quando o pavio externo estiver queimando, você pode acender os pavios do meio, pra que você não desperdice nenhuma cera. Isso que eu chamo de um design quente. Eu odeio desperdiçar comida. Então pegar batatinhas de um pacote que foi aberto previamente, só pra descobrir que estão murchos e horríveis, simplesmente parte meu coração. Mesmo se eu usar um clipe pra fechar o saco, o ar pode acabar entrando, estragando tudo. Mas eu não estou destinado a comer batatinhas fritas murchas pra sempre, porque existem mini celadores de calor como esse. Ao ser pressionado pra fechar, os fios de vedação aquecidos operados por bateria são acionados, aquecendo uma almofada de vedação de silicone na ponta do clipe, a mais ou menos 121 graus Celsius. Essa fonte de calor contida é quente o bastante pra derreter camadas finas de plástico. Então, quando você as passa ao longo das bordas abertas de um saquinho, as abas vão ser fundidas juntas, perfeitamente seladas. Chega de salgadinhos murchos pra mim! Não há nada como uma bebida gelada em um dia quente pra se refrescar, não é mesmo? Mas você sabia que cubos pequenos derretem mais rápido que cubos grandes? Isso é porque eles têm mais área de superfície em contato com a bebida. Ou seja, eles acabam esquentando muito mais rápido. Portanto, você precisa de grandes cubos de gelo, se quiser que sua bebida fique fria por mais tempo. Ou melhor ainda, você vai precisar de esferas de gelo, só pra dar aquele toque extra de sofisticação, que você pode obter da prensa de bolas de gelo cirros. Tudo que você precisa fazer é colocar um bloco de gelo sobre o fundo do molde, e em seguida, deslizar a parte superior do molde sobre as duas palafitas. Esses blocos de metal, suavemente aquecidos, começam a pressionar o gelo, gradualmente derretendo todo o excesso, e moldando o gelo em uma esfera totalmente perfeita, em questão de minutos. Depois de concluído, é só levantar a tampa, pegar o seu gelo recém formado e jogá-lo em sua bebida favorita, pra você ter um refresco super satisfatório. Enquanto eu gosto bastante de um whisky bem geladinho, eu também sou um cara que gosta de tomar alguns shots. Mas sabe o que eu detesto? Shots quentes. Urgh. Servir licor morno deveria ser um crime na minha opinião. Mais recentemente, eu encontrei esse produto online. Moldes de shot congeláveis. Pra que você possa resfriar o seu shot, tem um cubo de gelo antes mesmo de tomar, e sem ter que lavar nenhum copo depois. Obviamente, eu comprei esse negócio na hora pra testá-lo eu mesmo. Eu enchi os moldes com água, congelei, e depois abri. Essa parte foi um pouquinho difícil, porque o gelo ficou bem grosso. Mas isso também significa que não quebram fácil. O que é ótimo, considerando o quão desastrado eu sou. Fora do molde, eu posso confirmar, cada um desses copos tem o tamanho perfeito para um shot bem gelado. Opa, ahn, finge que você não viu isso. Agora, eu sou um cara bem simples no meu coração. Adoro gadgets divertidos, e gosto de bolhas também. É por isso que essa metralhadora de bolhas à bateria parece que foi simplesmente feita pra mim. Sinceramente, no segundo que eu vi uma filmagem dessa coisa funcionando, eu comecei a digitar os detalhes do meu cartão freneticamente. Você devia ter visto como eu gritei quando chegou. Depois de carregar as baterias e despejar o líquido em um recipiente especialmente feito, eu encaixei a arma lá dentro, e finalmente puxei o gatilho. Dentro tem um ventilador que sopra na velocidade correta, pra produzir um fluxo de bolhas incrível. E parece que funcionou exatamente como eu vi no vídeo. Isso é muito mais satisfatório do que eu imaginei. Sinceramente, não esperava que isso criasse tantas bolhas, mas eu nunca fiquei tão feliz por estar errado em minha vida. Finalmente, eu posso viver o meu sonho de ser o Neo na Matrix e salvar Morpheus, apenas com o poder das bolhas, em vez de balas. Se por algum motivo eu acabasse perdido em algum deserto por aí, eu seria totalmente inútil. Eu mal consigo acampar, então imagine eu sobreviver sozinho. No entanto, existe um produto que foi projetado pra pessoas incompatíveis com a vida selvagem, como eu. The Life Straw. Esse minúsculo, porém muito útil filtro de água pessoal, contém um microfiltro de micromembrana, que é capaz de filtrar 99,99% de todas as bactérias, parasitas e microplásticos de qualquer água que você encontrar. Isso quer dizer que você pode usar o dispositivo pra tomar direto de rios e córregos, sem o perigo de contrair nada mortal. Então, com o Life Straw, os campistas ávidos não precisam se preocupar em encontrar uma fonte de água segura, e os caminhantes e mochileiros podem trocar o seu pesado suprimento de água por apenas um tubinho leve desses. Além disso, esse filtro de longa duração pode lidar com mais ou menos 3.800 litros de água. Isso é mais do que uma pessoa comum toma em 5 anos. É, de repente, o ar livre não parece tão aterrorizante assim pra mim. Não estou dizendo que esse próximo produto é uma mudança de vida, mas se alguém perguntar pra mim se eu acho que todos deveriam ter um par desses, eu diria que com certeza sim. Então, prepare-se. Eu lhe apresento os pauzinhos de sabre de luz. Tá bom, vai. Eu vou admitir. Eu só escolhi esses pauzinhos por sua aparência. Mas imagina o quão fascinante seria comer com dois minúsculos sabre de luz. Não deu pra ignorar. Então, eu comprei. Eles já vieram com baterias embutidas. Então? Então tudo o que faltou fazer era apertar os botões e... Bzzzum. Ah, agora sim. São apenas duas pequenas luzes LED colocadas em dois cilindros de plástico transparente. Mas a experiência de comer essa tigela de nozes pareceu fora desse mundo. Ainda bem que elas são tão bonitas e legais assim, porque acho que você não percebeu que eu não sei usar esse negócio de jeito nenhum. Você alguma vez já fez uma xícara de café ou chá? E depois de colocar um pouco de leite, percebeu que você não tinha nada pra mexer? É, essa é uma das dificuldades da vida moderna. Se ao menos a caneca pudesse se mexer sozinha. Peraí, será que minhas preces finalmente foram atendidas? Isso é uma caneca que se auto-meche de verdade? É claro que eu comprei uma, só pra confirmar que funciona mesmo. O recipiente operado por bateria contém um impulsor magnético destacável na parte inferior da caneca. Assim que é acionado, um campo magnético na base da caneca é ativado, girando o rotor, criando um vórtice que vai misturar a sua bebida dentro do copo. Uau, com essa velocidade, essa pode ser a melhor caneca de chá auto-misturada que eu tomei na vida. Ok, eu sou um pouquinho paranoico sobre ser roubado. Eu tenho um cofre, e praticamente tudo dentro da minha casa tem algum tipo de seguro. Mas eu ainda não gosto da ideia de alguém roubar coisas que são importantes pra mim, como por exemplo, uma herança de família, ou até um passaporte. Mas e se eu pudesse esconder essas coisas bem à vista dos outros? Tipo assim, você consegue ver onde eu escondi as pérolas preciosas da minha vózinha? Elas estão bem aqui, nesse dicionário. Ah, ou devo dizer, um cofre disfarçado especialmente projetado. Esse livro, na verdade, é uma lata com um fundo falso, que é grande o bastante pra caber alguns itens pessoais de valor, ou especiais. E assim que você reencaixa o fundo, ninguém vai notar que isso, na verdade, é falso. A não ser que queiram roubar os livros da estante, e não ache que vai ser o primeiro lugar que um bandido vai procurar. Então minha vózinha pode ficar tranquila. Suas pérolas e aquele pendrive com toda aquela fanfic estranha de Harry Potter que você escreveu e pediu pra não contar ninguém, estão a salvo. Como você corta sua pizza? Você usa um cortador? Ou talvez uma grande faca? Ou será que você é um desses pagãos que corta com tesoura de cozinha? Sinceramente, eu não entendo vocês. Mas caso você use essas tesouras de pizza feitas pela Dream Farm, então eu acho que talvez possamos nos dar bem. Essas tesouras são especialmente projetadas pra cortar pizza em qualquer superfície sem arranhar. O ponto de articulação da tesoura é inclinado pra cima, pra manter tanto a alça quanto sua mão fora de perigo. E depois de cortar a pizza, uma pequena área na parte de baixo da tesoura entra embaixo da pizza, e a levanta em direção às lâminas, pra que você possa cortar através de toda a pizza. É, de repente a ideia de cortar pizza com tesoura não parece mais tão ruim pra mim. Não há nada mais irritante quanto acender um fósforo, só pra depois uma pequena e leve brisa, com a força de um pum de abelha, apagar tudo. Eu fico muito furioso. Mas com esses incríveis fósforos à prova de tempestades, nem mesmo mil puns de abelha poderiam apagar essa chama, de jeito nenhum. Você acha que eu tô brincando? Pois bem, eu comprei um conjunto e testei. E dá só uma olhada. Mesmo tentando apagar o fogo, com o vento bem forte de um secador de cabelo, o fogo ficava reacendendo. Mas como isso é possível? Bom, a cabeça da maioria dos fósforos é feita de fósforo branco ou vermelho. E quando essa área é atingida com fricção o suficiente, uma faísca é criada, fazendo com que a madeira do fósforo se acenda. Mas os fósforos à prova de tempestade têm um revestimento de cera sobre a madeira, que gradualmente vai queimando. Caso a chama se apague, o palito de fósforo de madeira vai continuar queimando sob o revestimento de cera. Vai continuar queimando até ficar totalmente sem combustível pra queimar, ou se o palito for exposto ao oxigênio mais uma vez, pra que possa reacender. Ou seja, você pode pisar em cima, cobrir com terra, jogar água, e o fósforo vai continuar aceso. Agora, isso sim é incrível. Mas acho que pode ser um exagero se você estiver apenas tentando acender algumas velas em um bolo de aniversário. Ok, a essa altura, acho que você percebeu que eu gosto de coisas estranhas. E é exatamente o que a próxima coisa é. Uma bomba de sabão pra bucha de lavar louças. A bomba é agradavelmente moldada pra segurar especificamente uma esponja. Uma vez que o sabão tenha sido derramado na parte inferior, alguns apertos são mais que suficientes pra aplicar o sabão que você precisa diretamente na esponja. Eu odeio lavar louça tanto quanto qualquer outra pessoa por aí, mas acho que esse pequeno truque pode deixar mais divertido. Minha parte preferida de uma refeição é a sobremesa. O que deve explicar porque eu tenho alguns quilinhos a mais do que eu gostaria. Mas infelizmente esse dispositivo pode me ajudar a reduzir todas as calorias que eu estou consumindo de doces. E ainda assim me dar uma dose de açúcar também. Essa é uma máquina de fazer sobremesas de fruta congelada. Tudo o que você precisa fazer é conectá-lo, despejar a sua seleção de frutas congeladas no topo e apertar o tubo. Isso faz o sorvete perfeito em apenas alguns segundos. Ou se você quiser algo um pouco mais cremoso, adicione uma banana pra ter uma textura mais parecida com sorvete. Ah, finalmente eu vou conseguir ter sobremesa sem ficar com muito peso na consciência. Agora algumas frutas você pode cortar intuitivamente, mas algumas outras com abacaxis podem apresentar alguns problemas. É necessário remover a parte superior e de baixo antes de remover a pele e começar a cortar. E em seguida, finalmente cortar o núcleo às vezes pode ser bem trabalhoso. Mas não se você tiver esse aparelho 3 em 1. Um descaroçador, cortador e também fatiador. E acredite, eu comprei um. Você precisa apenas tirar o topo do abacaxi, alinhar o orifício serrilhado sobre o núcleo e então torcer. O ângulo da lâmina vai descer em espiral no abacaxi, e assim que você chegar ao fundo, depois é só você tirar uma polpa perfeitamente removida de abacaxi. Essa é 100% da fruta, com 0% de aborrecimento. Cara, isso vai ficar tão gostoso na minha pizza, você não faz ideia. Mas e você? Qual desses produtos você mais gostaria de ter? Ou será que você já possui algum deles? Bom, diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!